Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir gurias do Grêmio Náutico União conquistam bronze no Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Rítmica. Judocas da Sujipa voltam com quatro medalhas do Open Pan-Americano de Guayaquil, no Equador. E ainda uma conversa sobre a primeira edição da Gaúcha da Taça das Favelas. Bom dia! Muito bem! Abrimos o programa de hoje falando de ginástica rítmica, pois as meninas do Grêmio Náutico União conquistaram a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Adulto. A competição terminou ontem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A equipe gaúcha foi as ginastas Andressa Jardim, Carolina Toneloto, Letícia Liscoa, Sofia da Silva e Vitória Guerra. O grupo foi orientado pela treinadora Ana Danelian. O brasileiro reuniu 140 atletas de 53 clubes de todo o país. A maior atleta do país, Bárbara Domingos, que medalhou em etapa da Copa do Mundo nesta temporada, ficou de fora do evento por estar lesionada. Muito bem! Vamos falar de futebol, porque o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo acontecerá no Rio Grande do Sul pela primeira vez. O Taça das Favelas, que é realizado pela Central Única das Favelas, começa no dia 15 de julho. E a gente vai falar mais aqui no TVA Esportes, porque a gente está recebendo o coordenador da CUFA, de Frederico Westphalen, e também um dos organizadores que está à frente. Júnior Torres, bom dia! Tudo certo? Tudo bem? Muito obrigado por nos atender aí. Maravilha! Bom dia, Marcelo! Bom dia a todos da TVA que nos acompanham aqui. A gente fica muito feliz com esse convite, poder estar aqui trazendo essas informações para tantos talentos que nos acompanham aí no TVA Esportes sobre a Taça das Favelas. Bom, eu queria primeiramente que tu falasse da importância de uma competição como essa, que ela não é só apenas... é uma competição, tem a questão do futebol, mas tem a importância, claro, descobrir talentos e tudo mais, mas tem um impacto muito grande também na vida das pessoas e quem participa, né? Já tem várias edições aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente do trabalho que é realizado também na CUFA e também do trabalho que tem que ter a Taça das Favelas. Bom, a Taça das Favelas é um grande evento de integração social, onde, nesse momento, estão abertas as inscrições para as comunidades, para as pessoas que atuam no esporte. Então, ela também serve para dar visibilidade a tantos bons projetos e talentos que tem hoje nas comunidades do Estado do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, nesse momento, as inscrições vão até o dia 13 de julho. Nesse momento, a gente tem mais de 200 comunidades inscritas no evento. A gente estima que isso deva mobilizar entre 6 e 8 mil jovens. Então, é um grande momento de mostrar os talentos das comunidades gaúchas, é um momento de mostrar aqueles projetos que vêm atuando, de reforçar esse compromisso da CUFA e de todos os parceiros junto às comunidades, dando oportunidade para que esses jovens possam participar de uma grande competição. movimentando a integridade, a igualdade, a integração social dessas comunidades do Rio Grande do Sul, que é a primeira vez acontecendo aqui no Estado. Existe a possibilidade também, tu falaste até anteriormente, a gente falou um pouquinho sobre a questão da seleção gaúcha. Isso também acontecerá após a participação dessa primeira edição aqui no Rio Grande do Sul? Correto. Ele é um evento que, nesse momento, estão sendo cadastradas as comunidades participantes. Cada comunidade receberá uma peneira, onde vai definir a sua seleção. A partir disso, a gente vai ter uma etapa local, onde vai se definir a seleção da cidade. E, a partir de definida a seleção da cidade, a gente vai ter uma rodada estadual, onde as equipes masculina e feminina das cidades vão estar se enfrentando. A final está prevista para o dia 18 de novembro. A partir daí, será formada a seleção gaúcha da Taça das Favelas, que irá representar o nosso Estado na etapa nacional da competição. Bom, a Taça das Favelas é tanto na categoria feminina quanto na masculina. Exato. Então, temos essa grande possibilidade, essa oportunidade. A categoria masculina é para jovens de 14 a 17 anos e a categoria feminina de 15 anos acima. Então, existe essa questão da idade para participar da Taça das Favelas. Exatamente. Ah, vale se alientar. Então, tem essa idade aí para participar. São jovens dessas comunidades. Bom, para o pessoal ter uma ideia, esse peneirão, são quantas cidades envolvidas que estarão realizando esse peneirão e que poderão, claro, futuramente ter a seleção das suas cidades participando do campeonato, o Estado, o Regional e, claro, posteriormente, depois, as finais? Bom, hoje são 25 cidades onde as comunidades podem se inscrever. A gente fará essa apuração no dia 13 de julho, que é quando encerra o prazo de inscrições. Nesse momento, como falei, a gente tem aproximadamente 200 inscrições, que são de lideranças, de comunidades, onde a gente vai estar estabelecendo uma agenda de peneiras. A nossa primeira e segunda peneira acontece a primeira no dia 15. 15 de julho. Isso, 15 de julho, na cidade de Montenegro. E a segunda, dia 16 de julho, na cidade de Sapucaia do Sul. Sim. Então, todas as equipes, as comunidades que se inscreverem estarão lá neste dia jogando e fazendo uma grande integração, porque a taça não é somente esporte, então a gente vai ter capacitações, vai ter várias ações de saúde, de sadania, inclusive junto dentro da competição. Sim, não só a competição de futebol, mas tem outras atividades que acontecem, que já acontecem em outras edições e está trazendo pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. Primeira edição aqui no Rio Grande do Sul. A gente está muito feliz com toda essa mobilização, vendo as comunidades engajadas. Falava agora de manhã com um representante do Palmeira, de Alvorada, que falou que já tem mais de 100 jovens mobilizados e inscritos aqui para a peneira. A gente vai estar realizando uma grande ação social lá, que é a confecção de documentos desses jovens, palestras, então utilizando o esporte como uma ferramenta de transformação social. Não necessariamente o jovem faz uma inscrição individual ou seria uma instituição que realiza das cidades, como funcionaria? Nesse momento tem duas formas. Uma são aquelas equipes que já estão organizadas e também aquele jovem que não tem uma equipe, mas que gostaria de participar. Vamos pegar o exemplo de Alvorada. A gente vai fazer a peneira... Montenegro. A gente vai fazer a peneira no dia 15. Então, aqueles jovens que não têm um time, mas que querem participar, que moram nas comunidades de Montenegro e que estão inseridos dentro dessa idade, masculino de 14 a 17 e feminino 15 anos acima, eles podem fazer a inscrição individual e no dia da peneira comparecer com o seu documento, seu comprovando de residência e a equipe da Cufa vai estar recebendo ele e integrando a essa peneira. Muito bem. Bom, reforçando. Qual o local onde o pessoal pode se inscrever? Pode se inscrever de maneira presencial ou apenas pela internet? Como o pessoal pode ter informações até o dia 13 de julho? O Matata está quase ali dia 15, então o pessoal pode se inscrever até o dia 13. Só reforçando esse serviço para a gente. Exatamente, Marcelo. As inscrições são pelo site www.inscrições.taçadasfavelasrs.com.br. Você acessando ali tem o regulamento... Não tem o ponto. A gente tem ali um ponto, mas não tem o ponto. É Taça das Favelas RS, tudo junto. Isso, tudo junto. Acessando ali tem o regulamento da competição, tem o formato da inscrição. Logo após efetuar sua inscrição, a equipe da CUFA vai estar entrando em contato para confirmar os dados, também para informar o dia que será a peneira na sua cidade. É tudo gratuito. Gratuito, vale lembrar. As inscrições são gratuitas. Reforçamos aqui que as comunidades que estão recebendo toda essa programação, esse evento, através de parceiros e apoiadores, a gente está viabilizando isso. E é uma grande integração, porque cada cidade tem o objetivo de formar a seleção da cidade. E depois que a gente tiver toda a competição estadual, vamos formar a seleção gaúcha. E com certeza vários talentos devem ser revelados nessa primeira edição. Show de bola. Júnior Torres, coordenador da CUFA e do Frederico Westphalen, que também está à frente da coordenação desse campeonato de futebol entre favelas, acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Sua taça das favelas. Olha, parabéns, muito obrigado. E a gente com certeza vai continuar falando aí. Nós que agradecemos, Marcelo. E fica o convite já também para você prestigiar aí as rodadas da competição. Show de bola. Obrigado à TVE pela cobertura. Muito obrigado. Valeu. E a seleção brasileira de judô teve a melhor campanha do Open Pan Americano de Guayaquil. Subiu ao pódio 18 vezes entre as medalhistas quatro atletas da Sujipa de Porto Alegre. A delegação brasileira conquistou seis medalhas de ouro, três de prata e nove de bronze. As disputas agitaram a corrida de classificação para o Pan Americano de Santiago, em outubro. No sábado, primeiro dia de competição, o Brasil fez uma excelente campanha e teve campeãs em todas as categorias femininas disputadas. A Sujipana, Kathleen Quadros, foi a melhor na categoria 63 quilos, somando 500 pontos no ranking continental. Também da equipe de Porto Alegre, teve a prata de Jéssica Lima, nos 57 quilos. No domingo, veio o bronze de Alexia Castilhos, entre as atletas até 70 quilos. No mesmo dia, veio a única medalha entre os homens que treinam no estado. Leonardo Gonçalves foi ouro entre os meio pesados. A próxima etapa do Open Pan Americano será neste final de semana, na Bahia, a penúltima classificatória para Santiago. E tem mais futebol no programa de hoje. Na série D, a quarta divisão do Brasileirão, o Brasil de Pelotas venceu o Caxias por 2 a 1, em clássico gaúcho transmitido ao vivo pela TVE. Pegado, disputado, tenso. Foi assim o duelo dos gaúchos no estádio Bento Freitas, em jogo válido pela 11ª rodada do grupo A8. O jogo teve 15 cartões amarelos e 3 expulsões, duas no time Grenat e uma do Chavante. Com a vitória, o Brasil voltou a sonhar com o G4. Está agora na sexta colocação com 14 pontos. Já a equipe caxiense, apesar da derrota, manteve a vice-liderança com 17 pontos. 5 a menos que o líder, Ercílio Luz. No outro confronto, entre gaúchos pelo grupo A8, o Novo Hamburgo goleou em casa o Aimoré por 4 a 1. Foi a primeira vitória do Anilado na competição, que mesmo assim continua na última posição com 6 pontos. Já o time de São Leopoldo é sétimo, com 10 pontos. E agora, vamos falar da Série C. Goleiro está lá para defender, não é mesmo? Não é bem assim, como demonstrou Fábio Rampi, do São José. Além de marcar numa bela cobrança de falta, o arqueiro defendeu um pênalti no finalzinho da partida. O Zequinha bateu o América de Natal por 2 a 0 e alcançou a segunda colocação do campeonato. Futsal. Hoje tem jogo da sexta rodada da Liga Gaúcha. O Santa Rosa tentará se manter nas primeiras colocações a partir das 8 da noite diante da líder ACBF. A partida acontece em Santa Rosa, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni. E ontem, pela Liga Nacional, a Aço Eva enfrentou o Corinthians em São Paulo, abrindo a décima quarta rodada. Jogando em casa, o time paulista teve amplo domínio no primeiro tempo, abrindo 2 a 0. Daniel Japonês fez o primeiro e Gugu Flores ampliou. O time de Venanço Aires conseguiu subir a marcação e assim buscar a igualdade ainda na primeira etapa. Aos 14, a Aço Eva diminuiu com o Valdim, que aproveitou um chute de Gustavo. E próximo do intervalo, Romarinho empatou. O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Corinthians tomando a iniciativa e a Aço Eva explorando os contra-ataques, mas os gols não aconteceram, mantendo o placar de 2 a 2. A próxima partida da Aço Eva, pela Liga Nacional, será em 16 de julho, contra o Santo André Inteli, em Venanço Aires. E teve competição de xadrez no litoral norte gaúcho no último final de semana. 70 enxadristas de várias idades e categorias participaram em Balneário Pinhal, na segunda etapa do Circuito Recreativo Inclusivo de Xadrez do Litoral Norte. Organizado pela ONG Embrião, o evento também serviu para inaugurar um clube de xadrez na Praia do Litoral Norte. Além de atrair escolas e promover torneios semanais, o clube pretende atuar na formação de instrutores e de árbitros de xadrez. Vamos ficando por aqui, TVA Esportes volta amanhã, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri